A paz do Senhor Jesus, vamos a palavra de hoje que vem em Salmos 94. Anelo pela justiça de Deus. Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, esplandece, exalta-te, ó juiz da terra, dá o pago aos soberbos, até quando, Senhor, os perversos, até quando exultarão os perversos? Proferem piedades e falam coisas duras, vangloriam-se, os que praticam a iniquidade, esmagam o teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos ófios assassinam, e dizem, o Senhor não vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Atendei, ó estúdulos entre o povo, e vós insensatos, quando sereis prudentes? O que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxergará? Porventura, quem repreende as nações não arde com ele? Aquele que aos homens dá conhecimento e não tem sabedoria? Amém. Vamos orar ao nosso Deus, nessa tarde, nesse dia de hoje. Pai amado, fala conosco, meu Deus, que tua palavra venha a cada dia mais, nos fortalecer. Meu Deus, queremos receber a porção que o Senhor tem preparado pra nós, é o que eu te peço, meu Deus. Usa o Senhor Jesus, nesse dia de hoje. Eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O salmista aqui, ele estava pedindo justiça ao Senhor, porque grande tem sido as angústias, as lutas, as pessoas que fazem o mal, tem crescido na terra. Quantas vezes nós temos pedido a justiça de Deus, quantas vezes achamos que nós não somos ouvidos. Aqui, na verdade, é uma oração do homem e da mulher de Deus, feita a Deus. A iniquidade, as guerras, o mal tem crescido no mundo, mas o mesmo Deus que o formou, ele pode fazer justiça. Quantas vezes você tem se achado injustiçado? Quantas vezes nós temos passado por injustiças? Achamos que muitas vezes o Senhor não vê, mas ele está com os olhos olhando para a terra. As pessoas que fazem o mal, que oprimem as viúvas, os órfãos, homens impiedosos, homens que fazem mal. As pessoas acham que Deus não está vendo. Você acha que Deus não está vendo essa injustiça que fizeram com você? Deus está vendo. O homem mau, o perverso, quando está fazendo coisas más, as pessoas, eles não imaginam. Porque sempre estão se dando bem, a maioria das vezes. Nós nos colocamos na posição do salmista nesse momento. Você que tem sido injustiçado, você que tem sido caluniado, você que acha que não vai chegar onde você quer chegar, a você que passa por esse momento difícil, Deus fará justiça para você, Deus fará justiça aos escolhidos dele, no tempo dele. O tempo vai passando, vai passando cada dia mais, os anos, os meses, e você diz, até quando eu vou viver, até quando eu vou estar passando por essa situação? Eu já me perguntei também, eu já fiz esse questionamento. Mas saibamos que a justiça de Deus, ela não falha e nem tarda. Ela é no momento exato, ela acontecerá na vida de você, na vida daqueles que o buscam. o mal tem rodeado a terra, o mal tem invadido corações de pessoas, pessoas de coração endurecido, não pensam quando aqui fala dos órfãos, das viúvas, são as pessoas que necessitam, as pessoas que mais sofrem nesta terra. porque muitas das vezes o órfão está sozinho, a viúva está desamparada. Você tem se sentido sozinho, desamparado ou desamparada? Saiba que no tempo certo a justiça de Deus virá, porque o reino do Senhor, ele é tomado por esforços. Quando nós nos esforçamos para buscar ao Senhor, para fazer a vontade dele, muitas vezes é difícil chegar a uma igreja, chegar a orar a Deus, a pedir, a aclamar, muitas vezes a força tem faltado. Mas o Senhor diz nesse dia de hoje que para mim, para você, Ele fará a justiça, porque Deus fará grandes coisas àqueles que buscam, àqueles que se humilham na presença dele. os que vão buscando a Deus, chorando, clamando, voltarão alegres. Você diz, mas Almiria, como vou voltar alegre, se muitas das vezes eu vou clamar e volto é mais triste? Engana-se o homem que acha que o momento dele, que o momento que ele quer que Deus faça, opere o milagre, que ele faça algo. É quando ele quer, é quando a sua vontade quer prevalecer, mas a de Deus é quem prevalece na sua vida, na minha. Esse salmo, ele fala da igreja, ele fala de muitas pessoas que nesse momento estão passando por uma injustiça grande, não desanime, não, não retroceda, não volte para trás, porque a justiça de Deus está próxima. Muitas vezes nós perdemos a esperança, muitas vezes achamos que ninguém está nos vendo, as pessoas podem não estar vendo o seu problema, o juiz, o advogado, mas o juiz dos juízes que é Deus, que é o advogado maior, está vendo e ele fará essa justiça, você pediu justiça a Deus, não pediu? nessa tarde ele te responde, no dia de hoje ele responde você, não se desespere, seque essas lágrimas, que muitas vezes têm doído, seu coração está aflito, mas muitas vezes é na aflição que Deus ele se apresenta e ele faz o milagre, ele ouve a oração, é na aflição, é na hora da angústia, na hora da dor, essa palavra também falou comigo, fortemente é o meu coração no dia de hoje, muitas vezes nos sentimos assim como uns órfãos, como viúvas, mas é só o nosso coração que é enganoso, saiba que você, que eu, que nós não estamos sozinhos nessa batalha, nessa peleja, é o Senhor, o justo juiz que pelejará por mim, por você, amém, guarda essa palavra no seu coração, hoje e sempre, medite nela, leia a Bíblia, abra, esse salmo hoje veio de encontro a mim e a você, para nos entregar exatamente o que nós estávamos nos esperando, o que nós aguardávamos do Senhor, amém, creia, a justiça de Deus vai ser feita na sua vida, amém, vamos orar, o Senhor Jesus, meu Deus, oh Pai, obrigado Senhor, obrigado Pai, por mais essa revelação, Senhor Jesus, obrigado, pelo dom da vida, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias Pai, meu Deus, obrigado Senhor, porque este salmo veio de encontro para nós, para que nós venhamos se acalmar, para que nós venhamos tirar, meu Deus, toda dúvida, Pai amado, e nós queremos que o dono da justiça, Senhor Jesus, é o Senhor, Pai amado, eu creio que os teus escolhidos, essa pessoa que ora aqui comigo Pai, tomou posse dessa palavra, tomou posse, meu Deus, da vitória dela, Senhor eu te agradeço, Pai amado, eu apresento a vida de cada pessoa aqui nesse momento Senhor, eu abençoo a vida deles, Pai amado, em teu nome que tem poder, Senhor Jesus, eu te peço e já te agradeço com a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, creia e tome posse, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, nosso Deus não está morto, Ele vive, Ele está contemplando tudo, amém, qual é essa palavra no seu coração, eu creio que o Senhor está mudando essa história, amém, que Deus abençoe a você, tenha um dia abençoado, um final de semana mais que abençoado, em nome de Jesus, até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir, a paz do Senhor a todos. amém. Tchau.